A Secretaria do Esporte e Lazer sorteou um novo lote de ingressos sociais para a partida entre Uruguai e Japão pela Copa América em Porto Alegre. Foram sorteados 868 ingressos para 31 escolas estaduais e municipais e outros 868 para 31 associações esportivas sociais. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai e a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Japão receberam, cada uma, 32 entradas por homenagearem os países que vão disputar a próxima partida do campeonato em Porto Alegre. No colégio, que leva o nome do país vizinho, os ingressos foram entregues pelo secretário João Derli. Tem alegrado muito o coração dessas crianças de oportunizar momentos únicos na vida delas de estarem vivenciando um grande evento que é a Copa América e também de estar em um grande estádio, ver próximos ídolos do esporte, do futebol. Os alunos ainda receberam a visita de uma comitiva da Associação Uruguaia de Futebol na Copa América e do ex-jogador da Seleção Celeste, Atilio Ancheta. E a criançada sempre foi uma coisa importante, não só no futebol, sino na minha vida. Eu tive escolinha de futebol, tive algumas coisas interessantes que me marcaram muito na minha vida. Hoje estou com 71 anos e me sinto muito feliz de ter sido convidado para estar aqui presente. Eu estou muito feliz, assim, porque eu nunca imaginei assistir uma seleção, um jogo de uma seleção, porque eu só assisti, tipo assim, jogos de times pequenos, assim, eu nunca assisti o jogo de uma seleção, então é como se eu tivesse realizado.